Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elenilson Moraes e esta é mais uma aula do módulo de História de Mato Grosso do LAC Concursos e desta feita iremos abordar a Rusga, o importante movimento político e social ocorrido na província de Mato Grosso em mil oitocentos e trinta e quatro, um dos capítulos mais violentos da história de Mato Grosso, um movimento que opôs diferentes segmentos das elites matogrossenses. De um lado estavam os liberais organizados em torno da sociedade dos zelosos da independência e de outro estavam os conservadores reunidos na sociedade filantrópica. Essa disputa pelo poder político na província de Mato Grosso também contou com a participação das camadas populares, refletindo aquela situação, aquela crise econômica vivenciada em terras matogrossenses, nesse importante movimento que está dentro do conjunto das chamadas revoltas regenciais que agitaram o território brasileiro entre mil oitocentos e trinta e quatro e mil oitocentos e quarenta. Iremos estudar, portanto, as principais características da rusga, esse importante movimento de cunho social e político ocorrido na província de Mato Grosso. Mas, primeiramente, precisamos apresentar um contexto histórico geral, precisamos fazer uma abordagem da realidade política, econômica e social vivenciada no Brasil no início do século dezenove. Começaremos, então, abordando os antecedentes nacionais, a começar pelo período joanino, que tem como lapso temporal mil oitocentos e oito e mil oitocentos e vinte e um. É o período histórico da instalação da corte portuguesa no Brasil. Nós sabemos muito bem que a coroa portuguesa se transfere para o Rio de Janeiro em razão das guerras napoleônicas, da decretação do bloqueio continental, aquela proibição que o imperador francês Napoleão Bonaparte implantou na Europa e que Portugal acabou não aderindo ao bloqueio continental. Em razão disso, teve seu território invadido pelas tropas francesas e ocorre a transferência da corte portuguesa para o Brasil. E uma das primeiras medidas tomada pelo príncipe regente português, Dom João, foi promover a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, em mil oitocentos e oito, medida que, na prática, colocava por terra o pacto colonial, o monopólio comercial português sobre o comércio com sua principal colônia, o Brasil. A abertura dos portos representa uma ruptura definitiva com o pacto colonial. E o período joanino significa também uma aceleração no processo de independência, no processo de emancipação política brasileira. Porque ao longo do período joanino, teremos importantes mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais, que irão culminar com a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. A independência do Brasil deve ser encarada como um arranjo político que envolveu setores das elites brasileiras e o príncipe regente, Dom Pedro, da aliança entre a elite brasileira e o príncipe regente, Dom Pedro, temos a consolidação do processo de independência política do Brasil. As elites nacionais temerosas de perderem os privilégios políticos e econômicos alcançados ao longo do período joanino vão se aliançar, vão se aglutinar em torno da figura política de Dom Pedro para promoverem a ruptura definitiva com a coroa portuguesa. Ou seja, para alcançarem a independência do Brasil. Uma independência que seria acompanhada da manutenção da estrutura socioeconômica herdada do período colonial. Ou seja, a monocultura de exportação, a utilização do trabalho escravo e também a manutenção das grandes propriedades agrícolas, os chamados latifúndios. Portanto, senhores, temos a consolidação da independência brasileira acompanhada da manutenção da estrutura socioeconômica herdada do período colonial. Temos, portanto, apenas uma mudança de cunho político, pois no aspecto econômico e no aspecto social permanecem a mesma coisa. O Brasil continua sendo um país agroexportador, baseado na monocultura, no trabalho escravo e no latifúndio, e não ocorrem grandes transformações sociais. Um exemplo é a manutenção da escravidão, uma vez que as elites brasileiras faziam uso desse tipo de trabalho. A seguir, nós temos o início do primeiro reinado. O primeiro reinado corresponde ao governo de Dom Pedro I, imperador do Brasil, entre 1822 e 1831. Como já sabemos, o primeiro reinado, nós temos a manutenção da estrutura socioeconômica, monocultura, latifúndio, trabalho escravo. O Brasil com uma economia agrária, de agroexportação. Durante o primeiro reinado, ocorre o reconhecimento externo da independência brasileira. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos, apoiados na doutrina Monroe, América para os americanos. Portugal só reconheceu a independência brasileira quando o Brasil se comprometeu a pagar uma indenização pela emancipação política. O Brasil teve, então, que pagar uma quantia em dinheiro para a coroa portuguesa reconhecer a nossa emancipação política. E a Inglaterra, que era a principal potência do mundo durante o início do século XIX, irá reconhecer a independência do Brasil quando Dom Pedro se compromete a reconhecer os tratados econômicos firmados durante o período joanino, firmados por seu pai, Dom João VI. Então, é desta maneira que ocorre o reconhecimento externo da independência do Brasil. Mais tarde, nós temos a formação da Assembleia Constituinte, para elaborar a primeira Carta Magna do Brasil. Porém, em 1823, a Assembleia Constituinte acaba dissolvida pelo imperador Dom Pedro, porque esta Assembleia desejava limitar os poderes políticos do imperador e também diminuir a influência dos portugueses junto à política brasileira. Dom Pedro, então, não aceitando a limitação de seus poderes, acaba fechando a Assembleia Constituinte. E no ano seguinte, ocorre a outorga da primeira Constituição brasileira, a Constituição Imperial, outorgada em 25 de março de 1824. uma Constituição que vai apresentar como principais características quatro poderes. Executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, exercido pela figura do próprio imperador Dom Pedro I. Teremos também o estabelecimento de uma relação entre o Estado e a Igreja. É o sistema de padroado, a submissão da Igreja em relação ao Estado. Temos também como característica importante da Constituição Imperial de 1824, o estabelecimento do voto censitário, ou seja, o critério para participação política durante o século XIX no Brasil, ao longo do período imperial, era a renda do cidadão. O cidadão teria que comprovar uma renda mínima para ter direito ao voto, uma renda mínima de R$ 100 mil. Portanto, vigora o voto censitário, ou seja, o voto baseado na renda do cidadão. Uma outra característica do Primeiro Reinado é a manutenção da dependência econômica do Brasil. O Brasil continua sendo um país dependente economicamente, agora não mais dependente de Portugal, mas dependente da economia inglesa. O Primeiro Reinado, o período do Primeiro Reinado, apesar de ser um período bastante curto, durou apenas nove anos, foi um período marcado por uma grande crise, vários tipos de crises, crises econômicas, crises políticas e crises sociais. A crise do Primeiro Reinado foi causada por fatores variados, entre eles, o autoritarismo do imperador Dom Pedro I. É um dos fatores que vai gerar a crise do Primeiro Reinado. Dom Pedro acabou se mostrando um imperador bastante autoritário, bastante ditador. E começou a mostrar essa faceta ditatorial justamente quando ele fechou a Assembleia Constituinte e implantou a Constituição de 1824, uma Constituição outorgada, uma Constituição imposta, que apresentava, entre outras coisas, o poder moderador, que dava ao imperador grande predominância na política nacional. Outro fator de crise era o fato do Brasil possuir uma economia dependente da Inglaterra e sujeita a grandes oscilações econômicas, inflação, desvalorização cambial, aumento da dívida externa, por conta dos constantes empréstimos junto à Inglaterra. Outro fator que gerou crise do Primeiro Reinado foi a repressão à Confederação do Equador. Em 1824, a Confederação do Equador foi um movimento de oposição ao autoritarismo de Dom Pedro I e a imposição da Constituição de 1824, que teve, entre outros líderes, Pai de Andrade e o Frei Caneca, que acabou sendo fuzilado a mando de Dom Pedro. Tivemos uma violenta repressão à Confederação do Equador, ocorrida em Pernambuco. E a derrota na Guerra da Cisplatina, em 1828, é outro fator que vai gerar uma grande crise no Primeiro Reinado. A Guerra da Cisplatina ocorreu entre 1826 e 1828, que acabou culminando com a independência da Cisplatina e a formação da República Oriental do Uruguai. O Brasil participou de uma guerra muito violenta, uma guerra onerosa, que no final o Brasil acabou sendo derrotado e restando pesadas dívidas, por conta dos empréstimos feitos por Dom Pedro para financiar essa guerra. Todo esse processo, todos esses fatores, vão acabar culminando na abdicação de Dom Pedro I. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica no trono brasileiro em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que na época era menor de idade, contava com apenas 5 anos de idade. E a Constituição Imperial previa que na vacância do cargo, se o imperador morresse ou se o imperador abdicasse ao trono, ele seria substituído por seu herdeiro, por seu filho mais velho, pelo filho primogênito, desde que este fosse maior de idade. Como Dom Pedro de Alcântara contava com apenas 5 anos de idade, foram formadas as chamadas regências para governar o Brasil até a maioridade do imperador. Portanto, meus amigos, temos a partir dessa data o início do chamado período regencial, que tem como lapso temporal 1831 e 1840. São 9 anos que irão perdurar o período regencial, que é justamente o momento de transição do primeiro para o segundo reinado. Momento histórico em que ocorre a ascensão, a chegada da elite brasileira ao poder político. E é um momento histórico também marcado por muita instabilidade política, com muitas agitações internas, um período marcado pela ocorrência de muitas revoltas nas províncias. Dentre elas, a Rusga Cuiabana, em 1834, está, portanto, dentro do contexto do chamado período regencial. Durante o início do período regencial, tínhamos três tendências políticas que disputavam o controle do poder aqui no Brasil. Havia os restauradores, que era uma ala composta por grandes comerciantes e burocratas de Estado ligados a Dom Pedro I. Eles eram contrários a qualquer tipo de mudanças políticas, portanto, eles podem ser considerados conservadores e eles defendiam o retorno de Dom Pedro I ao trono no Brasil. Havia os liberais moderados, que geralmente eram grandes proprietários de terra, influentes, principalmente da região sudeste do Brasil. Eles eram a favor da manutenção das mesmas estruturas socioeconômicas vigentes naquele período. Ou seja, a monocultura, o latifúndio e o trabalho escravo. Os liberais moderados serão a principal força política nesse período. E temos também os liberais exaltados, que era um grupo composto por senhores de terras, de regiões com menos influência no Rio de Janeiro, com menos influência na capital do Império, e também por profissionais liberais. Esse grupo era defensor de ideias mais avançadas, defendiam ideais influenciados pela Revolução Francesa, defendiam ideias mais revolucionárias, inclusive visando aumentar o número de cidadãos ativos, cidadãos com direito à participação política. É esse grupo que irá fomentar a realização das revoltas regenciais, as chamadas revoltas. Nesse período regencial, nós temos a inclusão de várias revoltas regenciais, Cabanagem, Sabinada, Revolta dos Malês, Balaiada, Revolução Farropilha, e também a nossa boa e velha, Rusga, que foi um movimento, uma disputa pelo poder político, ocorrido na província de Mato Grosso. Em maio de 1834, ocorreu a deflagração da Rusga, desse importante movimento político-social mato-grossense. Bom, agora vejamos a evolução política brasileira ao longo do período imperial, ao longo do século XIX. Nós temos o primeiro reinado, compreendido entre 1822 e 1831, dois grupos políticos. O Partido Português, composto por grandes comerciantes e burocratas de Estado ligados a Dom Pedro I, e o Partido Brasileiro, que era composto por grandes proprietários de terras e de escravos brasileiros. Temos duas agremiações políticas, o Partido Português e o Partido Brasileiro. No início do período regencial, nós temos essas três tendências políticas mencionadas agora há pouco. Os restauradores, que defendiam o retorno de Dom Pedro I ao poder, e os liberais, divididos em duas facções. Os liberais moderados, também chamados de chimangos, e os liberais exaltados, também denominados de farroupilhas. Esses grupos vão predominar até 1836. Em 1836, nós temos o surgimento de dois grupos políticos. O Partido Regressista, que é composto por elementos restauradores e por alguns liberais moderados, e o Partido Progressista, formado por liberais moderados e pelos liberais exaltados. Quando tem início o Segundo Reinado, com a ascensão de Dom Pedro II ao poder, em 1840, temos a formação de dois partidos políticos. Os partidos políticos que irão protagonizar o controle do poder no Brasil durante o Segundo Reinado. São eles o Partido Conservador e o Partido Liberal. Esses dois grupos políticos irão se alternar no comando da política brasileira ao longo dos 49 anos que irão durar o Segundo Reinado, o Reinado de Dom Pedro II. Partido Conservador e Partido Liberal, que apresentavam pouquíssimas diferenças entre si. É por essa razão que eles serão conhecidos como farinhas do mesmo saco. Afinal de contas, nada mais liberal do que um conservador na oposição e nada mais conservador do que um liberal no poder. Qualquer semelhança com a política atual não é mera coincidência. Então, vimos aqui nesse quadro a evolução política brasileira ao longo do século XIX. Isso é muito importante para percebermos como é que aconteceu a disputa pelo poder político aqui na província de Mato Grosso, envolvendo liberais e caramurus, ou conservadores. Essa disputa pelo controle do poder na província de Mato Grosso, envolvendo a sociedade dos zelosos da independência, os liberais, subdivididos entre liberais moderados e liberais exaltados, e a sociedade filantrópica, que era o dos caramurus, dos conservadores. Pois bem, durante o período regencial, ocorre a eclosão de várias revoltas. Em várias partes do Brasil, em várias províncias brasileiras, nós temos o início de várias revoltas. E essas revoltas ocorriam contra a centralização, contra a excessiva centralização política, contra a pobreza vivenciada em muitas províncias brasileiras, e também contra o trabalho escravo, contra a escravidão. Aliás, contra a escravidão, ocorreu uma revolta apenas, que foi a Revolta dos Malês, em Salvador, na Bahia. Então, nós temos, nessas revoltas regenciais, a participação de variadas camadas sociais. Temos elementos das elites provinciais, temos elementos dos segmentos das camadas médias urbanas, e temos a participação de camadas populares, de indígenas e até mesmo de africanos escravizados. Temos a ocorrência, nesse período, da cabanagem, na província do Grão-Pará, da balaiada, na província do Maranhão, da sabinada e da revolta dos Malês, na província da Bahia, da Revolução Farroupilha, na província do Rio Grande do Sul, e de nossa, Rusga, ocorrida em 1834, na província de Mato Grosso. E aqui, cabe até um adendo, cabe até uma, diria, um apelo, de todas essas revoltas ocorridas nas províncias brasileiras durante o período regencial, a única que é mais silenciada é a Rusga. A única das revoltas que tem o menor destaque nos manuais didáticos nacionais é justamente a revolta ocorrida em Cuiabá, ocorrida em Mato Grosso, em 1834. A Rusga, talvez devido ao fato de que Mato Grosso, naquele contexto histórico, ainda era uma província deveras isolada, uma província bastante periférica, bastante afastada dos principais centros da política nacional. Talvez, por essa razão, a Rusga não é tratada como deveria ser nos manuais, nos livros didáticos nacionais. Mas aqui, na nossa aula, no LSE, com cursos, nós damos uma total influência, uma total importância para a Rusga, porque este foi um dos mais violentos movimentos ocorridos na história de Mato Grosso. A Rusga, vamos apresentar, então, uma definição. O que foi a Rusga? A Rusga foi um movimento de caráter sociopolítico ocorrido em Mato Grosso dentro do contexto do chamado período regencial brasileiro. A Rusga se constitui nos primeiros movimentos, uma das primeiras revoltas regenciais. Eclodiu em 1834 em Cuiabá, capital da província de Mato Grosso. Dentre as causas principais da Rusga estão a disputa pelo controle, a disputa pelo poder político entre as elites matogrossenses. De um lado, os liberais, subdivididos em duas facções, liberais moderados e liberais exaltados. E de outro, estavam os caramurus ou conservadores. Além disso, um outro fator que pode ser, sim, considerado deflagrador da Rusga, são as péssimas condições socioeconômicas vivenciadas pela província de Mato Grosso. Então, perceba, temos como causas importantes da Rusga, primeiro, uma disputa pelo poder político, uma disputa nitidamente elitista, de um lado, liberais, de outro, conservadores. Mas, não podemos esquecer, também, que a Rusga contará com uma participação efetiva das camadas populares. Como é que eu posso explicar essa participação massiva da população mais pobre de Cuiabá na Rusga? Veja, essa participação vai ocorrer por conta das condições econômicas vividas por Mato Grosso nesse contexto. Principalmente por conta da carestia dos alimentos. Os grupos envolvidos na Rusga eram os liberais, sociedade dos zelosos da independência e os conservadores organizados na sociedade filantrópica. Além dessas duas, desses dois grupos, dessas duas sociedades que representavam elementos das elites, nós também temos a participação das camadas populares que irão promover saques, roubos e assassinatos em Cuiabá e Cercanias. De maio a setembro de 1834 é o período de ocorrência da Rusga em Cuiabá. Temos, então, dois grupos que irão participar efetivamente da organização da Rusga. O destaque para a sociedade dos zelosos da independência, os liberais. Mas, além da sociedade dos zelosos da independência, havia a sociedade filantrópica. A sociedade filantrópica reunia os portugueses, que eram chamados pejorativamente de bicudos pela população cuiabana. Além dos portugueses, temos também a participação de outros adotivos, de outros estrangeiros residentes na província de Mato Grosso. Eles estavam reunidos em torno da sociedade filantrópica. defendiam a centralização do poder político e ocupavam a presidência da província de Mato Grosso, que tinha à frente Antônio Correia da Costa, um rico comerciante de grande influência aqui em Mato Grosso. Do outro lado estava a sociedade dos zelosos da independência, que estava subdividida em duas facções, os liberais moderados e os liberais exaltados. Quem é que compunha a sociedade dos zelosos da independência? Eram elementos da elite burocrática matogrossense, além de profissionais liberais e a guarda nacional, elementos da guarda nacional em Mato Grosso. Como disse anteriormente, a sociedade dos zelosos da independência estava dividida ou subdividida em duas facções? Os moderados que desejavam afastar os portugueses dos cargos públicos e os exaltados que tinham propostas mais radicais, além de afastar os portugueses ao cunhado de bicudos dos cargos públicos, eles também queriam a expulsão dos portugueses das terras matogrossenses. E como é que estava a província de Mato Grosso às vésperas da deflagração da rusga? Pois bem, o comando político estava nas mãos dos caramurus. Caramurus é um termo que também vai designar os conservadores. Os caramurus ou conservadores ocupavam a presidência da província de Mato Grosso através de Antônio Correia da Costa, um rico comerciante local, uma pessoa de grande influência política e econômica na província de Mato Grosso. Em seu governo, Antônio Correia da Costa concedeu inúmeros privilégios aos estrangeiros. Os estrangeiros mantinham o controle do capital comercial aqui na província de Mato Grosso. Fazia com que eles monopolizassem o comércio local, controlassem o preço dos produtos e eram responsabilizados pelas camadas médias e pelas camadas populares pelo processo inflacionário, pela caristia dos alimentos em terras matogrossenses. Quais são os planos para a tomada do poder? Como é que os liberais visavam tomar o poder que estava nas mãos dos caramurus ou conservadores? Os liberais planejavam realizar um movimento armado que teria início na região do Campo do Ourique. O Campo do Ourique seria o ponto de Cuiabá onde teria início um movimento armado que contaria com a participação de diversos segmentos da sociedade brasileira, cujo principal objetivo era a tomada do poder político em Mato Grosso, recapitulando que o poder político estava na mão dos conservadores. Os liberais traçaram um plano para derrubar Antônio Corrêa da Costa do comando da presidência da província de Mato Grosso e controlar o poder político provincial através do movimento armado que teria início no Campo do Ourique, região onde hoje está a Praça Pascoal Moreira Cabral onde temos a atual Câmara Municipal de Cuiabá. Ali teria início a Rusga, um movimento armado denominado Rusga que visava derrubar do governo Antônio Corrêa da Costa. Esse era o principal objetivo da ala moderada da Rusga. Mas havia também a ala exaltada que não se contentava apenas em afastar os conservadores do poder. Eles visavam objetivos muito mais radicais. Eles queriam expulsar da província de Mato Grosso todos aqueles que dominassem o grande comércio. Ou seja, geralmente eram os grandes comerciantes portugueses que controlavam o capital econômico aqui em Mato Grosso. A ala radical dos liberais, os chamados liberais exaltados defendiam entre outras coisas a morte aos bicudos. Bicudos era o termo pejorativo pelo qual a população cuiabana chamava os portugueses. Eram chamados bicudos. O objetivo dos exaltados portanto era expulsar da província de Mato Grosso todos os elementos que controlassem o comércio na província. Por exemplo, os bicudos, os comerciantes portugueses. E como é que ocorre a tomada do poder pelos liberais na província de Mato Grosso? Ocorre a partir do afastamento de Antônio Corrêa da Costa do poder. Antônio Corrêa da Costa era o presidente da província de Mato Grosso, foi afastado do poder às vésperas do início da rusga e o conselho de província acabou indicando João Poupino Caldas que era um líder moderado como presidente da província de Mato Grosso. Aqui cabe uma pequena explicação. Conselho de província, senhores, é que auxiliava o presidente de província no governo estadual, no governo provincial, melhor dizendo, na província de Mato Grosso, uma vez que ainda não existia a chamada Assembleia Legislativa. As Assembleias Legislativas foram criadas em 1834 através de um ato adicional à Constituição e só começaram a vigorar no ano seguinte, em 1835. Então, ainda tínhamos os chamados conselhos de província. O conselho de província de Mato Grosso afastou Antônio Corrêa da costa da presidência da província matogrossense e indicou em seu lugar um liberal moderado, João Poupino Caldas, que era o chefe das guardas municipais e nacionais aqui em Cuiabá. Qual era o objetivo do conselho de província ao indicar o líder moderado Poupino Caldas para o cargo de presidente da província? O interesse era adiar a ocorrência da rusga ou até mesmo impedir que a rusga acontecesse. Estratégias do movimento adiar ou impedir a realização desse movimento armado. Aí temos alguns dos principais personagens da rusga cuiabana. Antônio Corrêa da costa que era o governador o presidente da província de Mato Grosso antes da rusga. Temos também João Poupino Caldas que era um liberal moderado um comerciante líder das guardas tanto nacionais quanto municipais. E o outro importante personagem da rusga é o bispo Dom José dos Reis Dom José Antônio dos Reis o bispo Dom José primeiro bispo de Cuiabá também terá uma participação importante dentro da ocorrência da rusga uma vez que João Poupino Caldas acompanhado do bispo Dom José vão tentar a ocorrência vão tentar impedir a ocorrência desse violento movimento armado que foi a rusga deflagrado em 30 de maio de 1834 um dos mais sangrentos episódios da história de Mato Grosso. Como é que ocorre a eclosão da rusga? O início da rusga é na noite de 30 de maio de 1834 tendo a liderança da Guarda Nacional a rusga é deflagrada na noite de 30 de maio de 1834 e o comando desse movimento armado estava nas mãos da Guarda Nacional que acabou tomando o quartel das guardas municipais sendo assim podemos dizer que as duas principais guardas as duas únicas unidades militares em Cuiabá estavam nas mãos dos revoltosos nas mãos dos rusguentos e nesse contexto histórico vai acontecer a face mais violenta da eclosão da rusga quando ocorrem arrombamentos de casas comerciais casas comerciais estas pertencentes a elementos da elite matogocense notadamente os portugueses os bicudos vão ocorrer muitos saques a essas casas comerciais e alguns assassinatos dos portugueses veja a face violenta da rusga que foi um dos mais violentos episódios ocorridos na história de Mato Grosso quando ocorreram saques a casas comerciais aconteceram roubos e assassinatos de elementos portugueses nas ruas de Cuiabá veja esta ilustração este quadro de Moacir de Freitas ilustrando a rusga elementos da guarda nacional adentrando em casas comerciais pertencentes aos bicudos ou seja aos portugueses essas casas comerciais foram arrombadas e foram saqueadas pela população e alguns elementos portugueses acabaram sendo assassinados essa é uma das facetas da rusga que foi um movimento bastante violento aí na imagem temos também um dos locais onde ocorrera a rusga que é o quartel da guarda municipal local onde se passaram fatos importantes do movimento denominado rusga esse quartel ele foi demolido no século passado e no local nós temos a construção do palácio da instrução vejamos agora meus amigos quais são as principais características da rusga bom a rusga primeiramente temos que olhar para ela como um movimento basicamente elitista uma luta pelo controle do poder político dentro das camadas que compunham a elite maturocense de um lado estava a sociedade dos zelosos da independência os liberais de outro lado estavam os conservadores reunidos na sociedade filantrópica primeira característica importante da rusga anote aí uma luta travada pelo controle do poder político entre as elites maturocenses a rusga também vai se constituir no movimento contra os portugueses e demais estrangeiros que controlavam o comércio aqui na província de Mato Grosso e apesar das reações de violência essa que citamos agora há pouco arrombamentos saques e alguns assassinatos em síntese a rusga não defendia nenhuma alteração nas relações de trabalho olha veja bem a rusga não defendia mudanças transformações radicais como por exemplo a abolição da escravatura claro que não e esses atos violentos ora esses atos violentos como saques como roubos e também a exemplo dos assassinatos representam apenas um ato de rebeldia das camadas populares que estavam apenas extravasando os sentimentos de indignação com relação a crise econômica vivida pela província de Mato Grosso naquele contexto do período regencial então em síntese o movimento não defendia nenhuma alteração nem nas relações de trabalho nem no regime político muito menos no processo eleitoral a rusga é considerada um dos mais violentos episódios registrados pela história de Mato Grosso muitos portugueses e brasileiros abastados foram assassinados durante a rusga e os rebeldes não atuaram apenas em Cuiabá eles acabaram avançando em direção a outros núcleos urbanos como por exemplo Chapado dos Guimarães Poconé e Santo Antônio do Rio Abaixo a rusga teve como período de duração entre maio e setembro de 1834 e foi controlada com a posse do presidente da província de Mato Grosso enviado pelas regências Antônio Pedro de Alencastro temos então a ocorrência da rusga entre maio e setembro de 1834 em Mato Grosso e uma outra característica interessante é que João Poupino Caldas um líder moderado acabou sendo assassinado em 1837 João Poupino Caldas foi acusado de traição pelos liderais uma vez que Poupino Caldas ele auxiliou o presidente da província nomeado pelas regências o Antônio Pedro de Alencastro na elaboração de um inquérito para julgar os envolvidos na realização da rusga por essa razão as vésperas de ir embora de Cuiabá João Poupino Caldas acabou sendo assassinado isso em 1837 qual a importância histórica da rusga? bem dentre as principais características da rusga que nós podemos elencar como a sua importância histórica fundamental é que a rusga se constitui um dos primeiros movimentos regenciais uma das primeiras revoltas ocorridas durante o período regencial foi a rusga que eclodiu em 1834 se constituindo portanto um dos primeiros movimentos regenciais ocorreu por exemplo antes da balaiada antes da cabanagem antes também da revolução farroupilha a rusga foi um dos primeiros movimentos armados ocorridos durante o período regencial brasileiro que é considerado um dos períodos mais agitados da história do Brasil a rusga representa também uma movimentação dentro das elites maturossenses é uma disputa pelo poder político envolvendo elementos que compunham as elites em Mato Grosso entretanto não podemos desprezar a participação das camadas populares dentro da rusga e a rusga também foi impulsionada pela questão da cor pois os revoltosos em sua maioria elementos mulatos e crioulos sentiam-se inferiorizados em relação aos brancos portanto temos aí a rusga uma importante movimentação dentro das elites maturossenses mas que também teve a participação de elementos de camadas populares e muitos elementos mestiços mulatos e crioulos que se sentiam inferiorizados em relação aos brancos portanto não se esqueça a rusga foi um importante movimento de cunho social e político ocorrido em Cuiabá em 1834 que marcou de um lado liberais de outro conservadores que estavam se rivalizando pelo controle do poder político na província de Mato Grosso a rusga reclodiu em 30 de maio de 1834 e se constituiu no importante movimento político e social um dos mais sangrentos episódios da história de Mato Grosso pois bem senhores era o que tínhamos para hoje espero que tenham gostado muito de nossa aula que tenham aprendido baixe nosso material no site continue estudando e vá ao banco de questões ao nosso banco de questões para você fundamentar ainda mais o seu estudo e concretizar aquilo que você estudou um grande abraço a todos muito obrigado pela atenção e até a próxima aula Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso